São 10 estações dispostas em diferentes regiões do estado e que monitoram a previsão do tempo, a precipitação de chuva e a vazão de águas nos rios. Todas as informações são direcionadas para a sala de monitoramento para evitar tragédias naturais como as enchentes que atingiram as cidades de Estância e Laranjeiras. Nosso papel é prever antecipadamente um provável evento desse tipo, caso nossos modelos e nossos instrumentos indiquem a condição de um evento extremo, nós passamos a monitorar os possíveis pontos dessas ocorrências. E daí vem o resultado disso, é avisos, é boletins, especialmente para a defesa civil que deve agir junto à comunidade. Aqui na sala tem três telas, o que é que cada tela dessa está configurando, o que é que é possível ver aqui? Isso aqui é a condição básica no tempo real da condição de previsão que nós tínhamos. Nessa outra tela, aqui a condição de chuva, a condição de chuva, o tempo com condições de chuva. Essa condição de chuva seria a previsão? Essa condição de chuva seria a previsão. A outra condição já é a chuva esperada, que é isso aqui. Todas as estações que dão condição de formar em tempo real, elas ficam a montante da bacia para temporalizar até o local de risco. Por exemplo, em Laranjeiras, nós temos um monitoramento, uma estação de monitoramento que é do rio Cotinguiba, fica no sopé da ladeira do Cafuz. Por que ela está lá na ladeira do Cafuz? Porque nós temos uma distância percorrida, mais ou menos, de 20 quilômetros, e isso dá uma temporalização. Caso venha um volume de chuva e uma vazão passando por lá, nós temos uma condição de informar isso para a defesa civil e a enviação junto à comunidade. Obrigado. 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 Obrigado.